Então muito obrigado aí, tamo junto, mas nós vamos direto aqui pra nossa lista dos salves porque isso é muito importante pra gente Porque é o seguinte, mano, a gente é mesmo rapper, entendeu? A gente faz rima e às vezes a pessoa julga a gente só por causa das nossas vestes Mas como isso tem que acabar, a gente vai mandar um salve aqui primeiro pro Lucas Prestes Vamos que vamos e espero que conteúdo pra nós nunca falte Depois dele, o salve é pra Nath Obrigado aí, fique com a gente aqui no canal sempre com aquele sentimento caloroso e não deixe que congele Até porque depois da Nath o salve vai direto pra Priscila Kelly Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui é mais um vídeo da onde? Obrigado, quebrada, é nóis, até o próximo vídeo E o que você quer gastar, mano? Olha só que viagem no deserto e o teu pai não enxerga nem viragem Faz brincadeira, você sabe no Cristiano agora é tu, falou isleira Mano, olha só a sua casa com a viragem e você não reflete chapado com o fudinho que teu pai Aí, cê tá ligado, eu rimo sem caô, tu quebrou o Bench Madeira passando amor Mas essa rima de Bench, cê inventou, tá ligado, mano, que essa rima é encolhão Aí, pisante Madeira, então repara, seu pai comprou pra você, pelo visto custou o olho da cara Aí, parceiro, assim é onde o seu pai se escondeu, no espelho do Harry Potter, nunca mais apareceu E ele, assim, sabe quando ele foi? Pabida, que pariu Óticas do povo, morou, haha, e foi assim que MC Johnson ficou triste com seu pai Aí, pessoal, cê quer gastar nessa vida ou não, a gente se perdeu Seu pai foi nas compras, seguiu em tu e tal mulher pra você, vai comprar a vista, eu queria, amor O rap, as altas rimas raras, ah, cara de cu na cara É, cara de cu na cara, não, isso é tristeza, é pior atu que veio com os pelos do cu trançado na cabeça Bebida, que me enganoーい, ia ter muito tempo, não, isso é ersten máximo não tem nada de caso Sim, game, 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 game aqui na parada, e esse aqui é o diferentão pra sua água oxigenada, não tem problema, continuo versado, se vocês dois fizer uma cruza vai sair um achocolatado, o bicho é cabuloso, acha que não te representa, mas aí seu comédia não aguenta, não sustenta na mira do oitão, um cara foi privado, foi morto, já caiu, ficou esculachado paga de inteligente, fica citando as literaturas, só que não é pelo tipo, é a raiz de uma cultura, aprende, tua rima é otária, a água oxigenada não, é a água sanitária e o moleque usara pra tu e sente desejo, foi defender a namorada, faz um favor e dá logo um beijo, deixa eu falar, parada parceiro, aqui é sem medo, se vocês dois fizeram uma cruza vai ser uma testa com cabelo Pode ir pra, pode ir pra, calma, o bicho vai virar, relaxa essa emoção Você sabia, ela pode rebolar pela quebrada, só não pode três horas da manhã deixar sua mãe preocupada, sem maldade preparada, você sabe, ela falou que faz parte, sua mãe sustentar a casa sozinha, já você vagabunda, acorda uma hora da tarde Eu sei que o Pini calma a mamãe aqui não trouxe aquele pés tendo pause, tava trabalhando retulais? Ficou b grows дела só por que eu não repulei você,ải? Você até falou que eu saquei no brinquedo e vini fico achifando o ponteiro, mas tá ligado, eu vou mandando na moral, que ninguém fide. E aí, o que você fala aqui? E aí, mano, sinceramente, você sabe se é papo lá que achou que ia ser um fatality? Ô, você quer hype? Mano, é só você falar assim, ô, me segue no Instagram, não beijar os outros pra ganhar um monte de fã. A minha me beijou pela batalha, essa que é a verdade, me beijou pela batalha, o pinto faz o mesmo porque eu não tenho coragem. Não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem, não tem coragem. A minha fez mó campanha pra ir pro terceiro, a rima que é lúdica. Menininha, você é emissão ou você é uma política? Olha, tô ajustado no tom, vem geral e faz o sinal do maldinho, que hoje nessa batalha eu quase virei do Blastin. Quase, mas só tô sendo o gueto, pra virar do Blastin, cê faltou um sangue preto. E aí, o que você vai, 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 o que você vai. Me sabe de verdade, do início até o fim, porque mano, eu tenho saúde. Sempre compensei minha falta de melanina com exército de atitude. É falta de melanina na rima, eu sou fiel. Meu rap também é bom em caixa de Faber Castel. Não é protagonista, então eu vou truar. Não adianta você gritar e se emocionar. Aqui não vai zoar, aqui eu vou dizer. Não falo de cor, falo de rima, pode crer. Desde 12, não tá suposto, a gente não se mete, cê não manda nada em 2017. Em 2017, esse cara tá boito, tá fumando macunha, é 2018. Esse cara aqui não sabe nem o rosto que diga. Ele não entendeu, é a voz do povo. Falei ano passado, volte, tente de novo. Cê não entende o que eu vou, é mais uma casa que você vai reprovar. Tranquilo né meu mano, sigo na trajetória. Volto pra minha casa carregando a vitória. Então já era, agora pega fogo. Você nunca soube rimar, volta ao início do jogo. Falar que eu não sei rimar. Essa camarache, cadê seu nacional? Cadê sua sucessagem? A batida louca me arrima na incutida. Pelo amor de Deus, meu amigo, isso aqui não é fato. Mano, você quer botar muita bronca, você ainda é novato. Sabe porquê que eu vou bater muito em você? Ainda vou te dizer que MC Novato, eu vou bater muito pra poder crescer. Demorou. Cê fala merda, mas eu não me engano. Quer falar que eu tô no volta, eu tô rimando. Tem dois anos, e você também tem dois anos. Sabe porquê que tu não viu? Porque quando perdeu, pusei. Dois anos que eu subiu. Pessoal, pessoal, pessoal. Que medo, mano. Tô no sapate, fi. Rimo todo dia no sapate, fi. Mas teu rap é pra te faria. Aqui é que eu tô chegando e tu fazia um urubu. Parceria, cê rimava há dois anos. Eu chego na batida agora, eu não me engano. Porque antigamente, tu era menos otário. Rimava sem máscara. Hoje tu tem medo de olhar no olho do adversário. A minha cidade geral viu É a literatura invadindo um fuzil É o repitônio, o céu é rio Eu não represento minha cidade, eu represento é o Brasil Eu sou a decisora indigante da tropaizada É de hoje invadindo um fuzil É de hoje me desmolta no papo, mas o pariu É de hoje me desmai Cê tá vendo que o nível do cara cai Afinal, eu faço com o samurai Cê venceu o meu crescente Eu que sou a sua verdade Eu não posso saber que você venceu a sua morte Eu não quis estar em saber que você não abortou Nada não, a dor que o perdeu Eu desci o teu livro em paz Que eu poderia comparar com o seu Não posso comparar com o meu Se eu sou o guerreiro forte, que apareceu Não é por nada, não, você não vai de tremioso Se quer que é a verdade, você é o cara em vez de olhar Não é por nada, não, você não vai de tremioso Não é por nada, não, você não vai de tremioso Tá ligado o maluco? Tu vai sair agora, eu te diverti Se o que se liga, você tá ferrado Vem pra cá, eu sou o sangue Tu tá mais do que ferrado Você só fala Jacota Olha só como a rima é Tô Nicoleta Desculpa o maluco A rima é infantil, então volte pro pediatra Me chamou de garçom Eu não sou engravatado Mas hoje eu tô servindo esse leito aqueassado O que faz cima nem encaixa com a instrumental? Nem encaixa com a instrumental? Agora que acredite Porque na verdade é o que tu faz com essa bitch Cê não entendeu, amigo? Agora eu vou dizendo A merda é tipo um pão e o pão hoje tá te batendo Desculpa desse seu nível, eu vou rimando Cê tá entendendo quem, gordinho? Cê não vê seu pau há 13 anos Ele acha que eu não tô entendendo ninguém A rima agora é tola Além de fiscalizar minha foda, manjar minha rola E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Trutão Descanizando a sua foda truta Sem brincadeira Unica coisa que cê faz Panela da geladeira Você que é o madeiro Cê falou do seu carro Alegado sem carro E o seu carro, o seu padrasto que pagou Meu padrasto te pagou, pode pá Aí você chegou no meu padrasto Tem como me adotar Eu só adoto quem sabe fazer Com a pisação Ele não foi me adotar Mas cê tá ligado que eu chego pra contar Não pedi pra me adotar Sem caô Eu tenho paz e otário Ele não me abandonou Ele não me reprime Mas sua mãe só não me abortou Porque infelizmente é crime Tá ligado, tá ligado, eu vou pesado Mano, é meu agora O freestyle elaborado Eu colhei na batalha E tô de Armex E quando cê nasceu Só vem pra cê zoar de um tex Isso aqui é a cultura de preto Mas cê tá ligado Eu falo o que aconteceu Aí você zoa Mas é de mano Quem criou essa cultura Tem o cabelo igual o meu Porra, cê tá tendo essa parada Cê não faz isso Cê tá Quero ver que cê vai ter improviso Então olho no meu olho que você é meu perigo Cê não entendeu que você não é bandido É TNP, rima com inteligência Cê não entendeu Essa aqui é a frequência Dedeu de usar a cabeça Não de fato é resistência Quanto pagou uma c***ão Cê não entendeu Eu já desmaio Enquanto você é 24 de abril Eu tô mais 24 de maio Então coloca a mão no meu cabelo de novo Pra você ver aqui na improvisada Colocou a mão no meu cabelo O que eu tenho de trecho Cê vai tomar de porrada E aí Ele falou pra mim Pôr a mão Fazendo rima Agora é busca Cê não entendeu Você é c***ão Pus a mão Manda a busca Tá entenderam Cusão Cê não te pula Só c***a FN tá rimando Tio É só pinto aqui Quando você pega Manda a busca Eu aparo na mão Cê tá ligado Que eu sou inteligente Eu vou colocar a mão Não porque eu tenho respeito No cara que vai na minha frente Eu tô até parado Eu só tenho constância Eu nunca vou Zé essa ganância Por isso eu represento A minha infância Eu sou tipo O Michael Caio Ganho da padrão Embargo da criança Mas no hoje cê não vai trocar Então de Michael Caio Cê tá vindo pra falar Então o papo é tipo As crianças e a filhanta Então eu sou tipo Franklin Eu chego pra te ensinar Porque quando eu pego Mike True Sabe que agora Eu acabo com tu Brinkido Brinkido Pega duas irmãs Pra que fia no meio do c*** É que ele fala Que a minha rimera Previsível Mano da plateia Adivinhou Mano Falou alto a sua rima Para de ser otário Sem maldade você é otário Como que eu tô em outra rima Todo mundo é igual Isso é o mesmo futuro horário Eu tô marrom Se eu fio arrombando Cê tá ligado Mano Se você nadou Até porque Se ele fez minha rima Da hora parceiro Faz melhor Aê 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 Engraçado Ele fala Que é fatal Em dia Ele vir na batalha Atacar Outra pessoa Você pode atacar O mano Que tá aqui Na plateia Eu só provo Que cê é uma bosta Até porque M fica sem ideia Muito fácil Mandar ataque Para quem Não tem direito De ex�is É engraçado você falar chapita Ô meu irmão, se é vermelho Se ele não tem resposta Você que envolveu ele Ae, você tá ligado parceiro Ata porque, pode crer Se você é defender o humano, você é guerreiro de guerra Então onde você tá, vai ter que defender Só pra ser trouxa, você vai apanhar em dobro Se você é homem mesmo, chama pro desapego Eu vou te ensinar como fazer o freestyle direto E se parar de decorar Na moral, mano, eu nunca falei mal de você Meu nome não sai da sua boca Você me entende, freestylero Só que eu não dei bob pra essas porra das suas trentas Porque eu tô aprendendo que tempo é dinheiro Se o barco da espondinha Eu tiro da minha frente essa sujeira Caralho Então, se aplica a sua visão De tudo que eu tô te falando nessa levada Caralho, coção, você entendeu Eu tô fazendo firma nunca que foi decorada Você nem me sinto nível Você nunca foi incrível Eu cuspe na sua cara pra ver se talento é transmissível Eu cuspe na minha frente Achando que cê foi bom E que você foi inteligente Faço o verso em brasa Porque eu sou a faixa de gás Eu tiro a durega, eu tirei a tiara Você tirou o talento e deixou ele E que agora cê vai morrer Quando eu sou assim Porque antes eles mentiram Essa base você é um calabácio Cê falou que não acha eu bom Cê não entendeu, é dedo no gatilho Chamaram meu cabelo de bombril Entendi por onde ele passa Dá bom brilho Não Você tá Botando o assunto pra responder Eu não falei E você falou três vezes Gaguejou pra se fuder É, por isso que Faço o verso Você corre igual lab Tem toca queijou Tem toca queijou Quando não é decorado Não consegue É, são tantos MCs que tem na cena Tá ligado E cada dia vem surgindo mais Que esses dias a gente fez um vídeo Sobre a melhor rima de cada MC E nós vamos fazer outro conteúdo desse Devido também a galera que acompanha aí Às vezes o seu MC preferido ficou de fora Então a gente trouxe outro vídeo aí Quem sabe agora Tudo vai dar certo Muito obrigado pela sua presença E também pelo like que você deixou aí E outra coisa Se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo E tem um quadro novo que a gente lançou Chama Elaborando Rimas Digita isso aqui que vai estar na tela Deixa um comentário lá no vídeo E a gente pode fazer um freestyle Com o seu comentário Palavra, o tema, qualquer coisa Beleza? Bora dividir aí e quebrar, né?